Hoje quem abre a noite no palco Mundo é Bon Jovi. Depois vem Tears for Fears, Alter Bridge e quem encerra a noite é a banda nacional J-Quest. Lembra que eu estou bem aqui, perto de sol, pra quando você se lembra de mim, yeah. Sabadão animado, ex com Guns N' Roses, hein? The Who, em Cubos e pra fechar, Titãs. E no domingo, o último dia da invasão rock na cidade, quem manda é Red Hot Chili Peppers. 30 Seconds to Mars, The Offspring, capital inicial. Fora do palco principal, Rock in Rio oferece várias outras opções de shows. É o caso do projeto Trigol. O trio usa o corpo e a voz pra fazer música. E eles fazem um enorme sucesso no YouTube. O corpo de baile do Teatro Municipal vai fazer uma visitinha super especial neste sábado, aqui na Rotunda do CCBB. Trechos de balés famosos, como Lago dos Cisnes e Don Quixote, serão encenados de graça e com direito à orquestra, inclusive, neste e nos próximos dois sábados desse mês. Uma oportunidade imperdível pra você conhecer algumas das obras mais importantes do balé clássico. Alô, 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 gente, aqui é o Péricles. Seguinte, dia 22 de setembro, eu tô esperando todo mundo lá na UPM, lá em Padre Miguel, na Unidos de Padre Miguel, pra gente fazer aquela festa. Padre Fábio de Mello faz show no Vivo Rio. O cantor Fábio Júnior se apresenta neste sábado na Barra da Tijuca. E vamos encerrar com Sertanejo. A dupla Vitor e Léo se apresenta na Ribalta, no Recreio, hoje à noite. E vamos encerrar com Sertanejo.